Música Pois bem, estamos aqui com o D.B. Elias, que é um dos idealizadores desse projeto, né? O Mob Urb. Elias, nós escolhemos, né? Fazer dessa instalação aqui uma espécie de marquim bancado. Estamos aqui contemplando a natureza do parque ecológico. Mas, na verdade, é um espaço aqui de múltiplo uso, né? Exato. É um projeto aí que eu e o Gabriel trabalhamos. Somos estudantes de arquitetura aí da Uniara, onde a gente começou a analisar um pouco aqui o lago e percebemos que faltava alguma coisa aí para o pessoal estar utilizando. E como usar uma única coisa para múltiplo uso, né? Então, a gente pensou do projeto Arte na Praça, que são os latões personalizados, que são lixeiras, virar elas de ponto cabeça e trabalhar no que estamos aqui em cima hoje, que é uma arquibancada. Então, dá para a criançada subir, descer, sentar para descansar depois de uma caminhada e... ou até mesmo ficar só contemplando aqui o lago, nessa bela manhã que estamos aqui hoje. Hora sol, hora sombra? Hora só, hora sombra. Então, é um projeto que ele trabalha com espaço por um todo. Então, a gente tem um espaço com sombra, no fim da tarde vai ter mais sombra. O próprio imobiliário, ele traz a sombra, mas ele também traz o andar nele. Então, dá para sentar, dá para subir, dá para tirar foto, dá para fazer de tudo desse espaço. São tambores que são sucatas, na verdade, de uma empresa de matão, né? Que fabrica eles, né? Exato. A gente teve o apoio da Luiz Dreyfus, que ela cedeu mais ou menos em torno de 54 latões, onde a gente proporcionou desde lixeiras à própria arquibancada. Então, era um material que eles iam estar descartando eles, por ser amassado, a pintura está ruim ou até mesmo enferrujado. Então, a gente levou a proposta de reutilizar esses materiais de uma forma criativa, que foi trazer esse imobiliário que é hoje. E a ideia é espalhá-los também por outros espaços públicos, né? Exato. A intenção do projeto do Arte na Praça e do Mobi Urbi é a gente revitalizar os espaços públicos ou até mesmo privados para a gente trabalhar, trazer vida para as áreas. Ainda mais depois dessa pandemia, a intenção é as pessoas estarem para fora de casa. Então, é abrigar todo mundo, né? Agora, Adib, me fala uma coisa. Em que medida essa experiência aqui pode te auxiliar aí no seu trabalho de conclusão de curso de arquitetura, né? Bom, eu estou trabalhando o meu TFG, que seria o nosso TCC. Eu estou fazendo sobre uma usina, que é uma usina de resíduos urbanos e um polo cultural. Por que fazer essa mistura de dois temas? A intenção é trazer a educação ambiental junto, porque com a arte a gente chama atenção. E a reutilização de material, a gente faz a economia circular. Que o material, como a gente tem muito consumo hoje em dia, a intenção é pegar e descartar. Então, a economia circular entra para a gente fazer um giro desses materiais. Então, a intenção, esses projetos me auxiliam muito na conclusão para a formação e a definição do que seria essa usina. Que é uma tendência mundial, né? Essa reutilização do que seria descartado, né? Exato. É a tendência hoje em dia a gente falar muito de sustentabilidade, que é um termo muito usado, porque a gente está em um crescimento urbano muito grande. E fala-se muito e age-se pouco nisso também, né? Exato. Fala muito e faz pouco. Então, aqui a gente faz muito e fala pouco. E esse projeto só foi viabilizado por conta da pandemia e também da Lei Aldir Blanc, né? Exato. A gente teve um recurso vindo da Lei Aldir Blanc, que foi cedida em torno do meio do ano passado. A gente teve o auxílio aí, onde a gente conseguiu pagar os nossos artistas, que a gente é formado por dois arquitetos e três artistas. Então, eu pude comprar o material com esse recurso da Lei Aldir Blanc, pagar a tinta, remunerar os artistas, pagar a mão de obra para a gente estar executando e, entre outras atividades, foi necessária para estar executando o projeto. Legal. Parabéns, então, pela iniciativa, né? E deixa convite para as pessoas virem visitar e usar, né? De preferência, né? Com certeza. Usar com moderação, com certeza. Então, pessoal, assim que toda essa loucura da pandemia acabar, estiver caminhando aqui, quiser descansar um pouco, quiser tirar uma foto para o seu Instagram, vem aqui no Mobiliário Urbano, no Mob Urb, e vem contemplar o nosso lago aí e aproveitar cada vez mais com saúde, né, gente? Se vier com o tempinho, dá uma sentadinha aqui na arquibancada, né? Com certeza. Vamos sentar, pular, fazer de tudo aqui. O arquiteto e fundador do projeto Arte na Praça faz questão de ressaltar que a ideia das instalações com os tambores reutilizáveis não foi uma iniciativa isolada. Tem muito mais gente envolvida no projeto. Bom, queria agradecer primeiramente a minha equipe, que é formada pelo arquiteto estudante aí, o Gabriel Lucas Batista, meus artistas plásticos, Cade Nael, Cade, a Mona Lisa, o Cleiton Gabriel, e também agradecer um pouco a Secretaria do Meio Ambiente, que me cedeu o espaço. Também agradecer a Secretaria do Esporte, que me cedeu um salão para estar fazendo todo o trabalho lá dentro. E a Cultura, que deu todo o suporte junto com a Lei Áudio Blanche, que foi o propulsor de águas aí que direcionou os projetos. E até mesmo a Luiz Dreyfus, que cedeu todos os materiais e deu todo o suporte. Casa da Tintas também, que auxiliou aí em alguns materiais no final, que foi necessário. E sem essas pessoas, o projeto aqui não estaria no que é hoje. Algo para as pessoas, algo que é coletivo. Queria agradecer a todos. Obrigado.